Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Renan Villanova, homem de Carvalho, sou aluno do programa de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, sob orientação do professor doutor Dario Simões Amor. Vocês já devem ter ouvido falar da leishmaniose, uma doença parasitária transmitida por mosquitos e que se caracteriza por essas lesões ulceradas típicas na pele das pessoas. Muito bem, estes pacientes podem evoluir com o passar do tempo para a cura da doença de forma espontânea ou frente ao tratamento medicamentoso já disponibilizado na clínica. O que acontece é que boa parte destes pacientes evoluem para uma forma mais grave da doença, a leishmaniose mucocutânea onde vocês podem observar um aspecto totalmente desfigurante, incapacitante e que pode eventualmente levar estes pacientes à morte. O que o meu trabalho de doutorado tentou entender é por que alguns pacientes melhoram e se curam da doença mucocutânea e alguns evoluem para este quadro mais grave da doença mucocutânea. A partir dessa pergunta, nós obtivemos amostras clínicas destes pacientes e conseguimos identificar que alguns destes parasitas que causam a leishmaniose são portadores de um vírus. Isso mesmo, um vírus dentro destes parasitas que é então capaz de driblar nosso sistema imunológico de forma a favorecer o crescimento do parasita e o agravamento da infecção. Como vocês podem observar nesta imagem simplificada, o vírus, uma vez dentro dos macrófagos, a principal célula habitada pelo parasita e onde ele estabelece seu nicho replicativo, o vírus consegue ligar vários receptores desencadeando uma via de sinalização que culmina na inibição destas duas moléculas-chave, NLRP3 e ASCII, que foram previamente demonstradas por nosso grupo como sendo cruciais para o controle do parasito. Uma vez que o vírus liga mecanismos capazes de inibir estas vias, isso favorece o melhor crescimento do parasito e o agravamento da infecção, gerando o quadro mucocutâneo dos pacientes. Com a realização deste estudo e dessas descobertas, nós propomos que a partir de agora os pacientes que chegarem com suspeita de leishmaniose sejam diagnosticados, então, para a doença, mas que sejam colhidos também à amostra para a identificação deste vírus. E uma vez que o vírus esteja presente, estes pacientes tenham um manejo clínico diferenciado, onde propomos a utilização de tratamentos farmacológicos já utilizados na clínica, associados com bloqueadores ou drogas que interfiram em qualquer um desses pontos da via de sinalização em que nós identificamos. Dessa forma, nós conseguiremos melhorar o quadro desse paciente e impedir que ele evolua para o quadro mucocutâneo, que é a forma mais grávida da doença. O trabalho principal resultante desta tese será publicado no próximo mês e vocês poderão acompanhar com mais detalhes como esta história foi desenvolvida. Muito obrigado e um grande abraço!